A candidatura à reeleição do atual prefeito Edvaldo Holanda Júnior foi definida na convenção do partido no último sábado. Nesta quinta, foi o momento de definir o nome do vice-prefeito. O partido escolhido foi o PCdoB. A legenda anunciou o professor sindicalista Júlio Pinheiro. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão, o Simpro SEMA. É filiado ao partido PCdoB desde 1990. Também atuou como membro da União da Juventude Socialista. Júlio Pinheiro é formado pela UFMA, foi candidato a deputado estadual em 2014 e buscaria uma vaga na Câmara de São Luís neste ano. Tivemos com o prefeito nessa construção do nosso partido PCdoB e para mim é um orgulho grande ser o nome do partido para compor essa chapa. Essa chapa aqui tem uma coalizão de 13 partidos, uma grande frente, uma frente por São Luís para dar continuidade ao esforço de continuar governando e mudando a vida da cidade. Uma das razões porque o nome do sindicalista também foi indicado foi pela atuação em trabalhos sociais na área Itaquibacanga. A área Itaquibacanga se sente contemplada na eleição e eu acho que, eu tenho quase certeza que a comunidade vai abraçar essa candidatura, vai abraçar com muita clareza do papel que ela tem nas eleições.